Como é que é maltinha? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de não sei o que fazer E por isso, tutorial de como morrer Ok, primeiro passo é meter a arena E depois jogar Segundo passo, meter a antroense Porque está toda a gente a chatear-me nos comentários O que não mudou? What the fuck? Ai, agora sou uma default Eu não tenho pontos Ok, para o tutorial de como morrer é o seguinte Quem vai morrer não somos nós Por isso é tutorial de como morrer os outros Morrer os outros e não matar os outros Yeah Eu não sei o... Vídeo bosta Vamos estar a jogar arenas, basicamente E por que é que eu sou uma default? Eu queria a antroense Será que isso significa que a antroense é uma default? Oh meu Deus Já li, olha ali Olha o Tony Stark a levar o... Espera, está ali um outro atrás Vê se mesmo que eu estou tipo com 40 pontos Ah, muito fácil Por que será? Ah, pois é Uma coisinha que eu vos queria dizer Eu agora tenho um canal secundário Eu postei lá um vídeo de Among Us com outras pessoas Ah, outras pessoas assim que são fixe também E por isso vão lá ver Chama-se Miguel Farofa e ficou muito fixe o vídeo E o primeiro vídeo ficou logo no segundo lugar das tendências Eu não sei como mas... Very nice Oh, 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 oh Na cara, na cara Não deu Isto é meu? O que é que eu estou a fazer? Pá, eu não sei jogar Eu não sei jogar Vou fugir Vou muito fugir Ai, 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 ai Bro, stab Ok, e o combate é tipo meia má, ok? Por isso Vai embora, combate Nossa senhora Enemy spotter Vou fingir que não estou cá Correu mal Correu mal Oh, primeira vez que acertem alguém com aquela coisa O que é que se passa? Estás a pegar fogo, miga, estás? Já não jogo Fortnite há algum tempo, ok? Eu não sei como é que estou a conseguir ser tão pro player Meu Deus do céu Carago, viram a pro playada Tudo isto graças a antrace default É o que esta coisa é agora Oh, isto está tudo bugado Agora estou com os poderes da picareta e as luvas O que é que se passa? What the fuck? Jesus, eu estou muito a mal Olá, amiga Adeus, amigo Que é do outro, é? Da cá para fora, Zé Olha o gajo Olha, queres que eu te acerto nos pés? Ah Não Oh, amiga Acerta, pá Obrigado Isto está muito abugado Só bosta Oh, o que é que... Carago Que laser Oh, sei lá o que é que aquilo foi Morre Uh Roasted Haha É pá, eu quero 15 kills Será que dá? Já, vai dar, vai dar 15 kills Oh, estou aqui, estou aqui, estou aqui, maldinha Oh, carago Oh, carago Isto gajo é tolo Pá, mas tu achas que isto é assim, pá? Também és de falta Damn Bem na cara do gajo Da gajo Sei lá o que é que aquilo era Daquele bicho Que é do próximo Eu tenho de matar todos Para conseguir 15 kills Oh, não Oh, não Oh, não Opa, o que é isto? Anda cá, amiga Anda cá, amiga Anda cá Anda cá, amiga Anda cá, amiga Anda cá, amiga Ai, o ca... Opa Estás a 2 de vida Roasted O que é do próximo? Oh, está ali um Pão 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 Vais morrer Oi, oi, oi Vai-te embora, pá Sai pelo buraco Não Oh, olha aí, pá Olha lá, boa Olha lá, amiga Ah, vou cair Eita porra Esta sabe jogar Não Ainda estamos com um default Pelos vistos Mas aqui não Porra, deixa-me passar o sofá O sofá é burro Oh, damn Ah, uma pump Eu chato que aquilo era uma pump dourada Roasted Oh, vou cair no buraco Vou matar todos, oh Roasted Roasted Que é o próximo? O que é que se está a curar? Não pode Oh, Thor, sai daqui, pá E o teu robôzito da treta também Olha o ar, man Tu também vais ser atropelado, pá Roasted Uh, very nice Então, gamaram Como? Não, 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 não Eu atropelei o gajo Como é que Meu Alguém jogou O que é que se passou aqui? Olha ali Tu fez escuras, é? Opa Oito kills já Muito para o player Uma salva de palmas Posso o pé para o player Sim, senhor Oh, oh, oh Olha aí, olha aí, pá Sai da frente Como é que o gajo me acertou? Tu queres morrer, pá Tu vais morrer, sabias? Tris-x e tris-x E o carago Eu ia fazer Esquece lá, já não vou Oh, pá Olha aí, pá Olha aí, pá Olha aí, ó Puto Olha aí, pá Oh, fuck Eu vou morrer Olha aí, pá Carago Este gajo é chato Olha aí, pá Oh, aquilo é o bot Roasted O Lamborghini Eu estou a avistar um Lamborghini Vai, vai, cai Ah, não, não caiu nada Roasted 15 kills Esta partida tem de ser 15 kills Jesus O que é que foi? Oh, fuck Eu vou morrer, maltinha Não Atrasada Porra, não creio que vou morrer Por causa daquela atrasada Está bem longe Oh, carrinha do tio Zé Manel Salva-me, carrinha do tio Zé Manel Bora, bora, bora Não, 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 não Estamos lá, quase Oh, fuck Está ali o bruto Pô, caralho, o bruto Dá medkit Também dá Vamos lá, Zé Não Oh, eu não ia apanhar isso, pá Este gajo Uau, muito obrigado, SMG As boi da fish Rosted Dá-me o loot Aquilo é uma pessoa, pá Era só o que me faltava, pá Tu queres morrer? Só podes querer morrer Vais me dar vida Vais me ter o shield no máximo Que é o que tu mereces, pá Morre Caralho Desgraçado Olha aquela ali O que é que aquela quer também, pá Olha aí, pá Olha aí, pá Tu queres morrer? Pro player Muito super, hiper, mega pro player Aí, eu mato dois e tenho 15 kills Olha o rosto Morre Morre, pá Porra, está a ver que não Ok, obrigado Agora vamos embora Só falta um e 15 kills Oh, enemy spotted Quase spotted Está ali, está ali Ouvitos, é Damn 80 dano Um headshot desta coisa Olha lá Os da bandeja de zucca Vai tomar um rosto Oh, olha aí Olha aí Eu indo Olha aí O super pro player Dá-se Ok Yeah Vídeo weird Mas dá like